Eu só tenho que agradecer ao pessoal da ACTA, porque nós chegamos a uma época aí que estava para os M700, 800 caixas por um quilo. Hoje, dependendo da variedade, você consegue tirar até 5 mil caixas por um quilo, na média, de batata doce. Então, é uma coisa que veio para a gente excelente, uma coisa excelente para a gente aqui. Se não fosse isso daí, praticamente, muitos produtores não tinham desistido de plantar batata doce. Eu sou Helio Ponsoni, nascido quase que debaixo do pé de café. Meu avô, meu pai, sempre mexeu com café, mas o café é do café arábica. E aqui na nossa região tem um nematóide forte. Então, a gente está agora tentando, experimentando o robusto que o pessoal da APTA ofereceu para a gente, o pessoal da damantina da APTA. E, graças a eles, a gente está gostando dessa qualidade de café. Parece que, para a nossa região, vai ser muito bom.